Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dead Cells e vamos continuando. Da onde paramos? Não, não quis pegar isso aqui. Eu anotei suas realizações, assim que quiser chamá-las. Ah, tá. O número total de jornadas completadas, 0%. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui não estava aqui, né? Isso aqui não estava aqui. Tá, vamos ver se vai abrir agora. Não, não abriu. Tá. Ah, opa. Boa, isso aqui é bom, hein? Tá, é... O que vamos fazer? Tá meio complicadinho aqui. Tá meio complicado. Não é tão fácil quanto se parece, tá? Assim, eu estou querendo trazer a série, não só porque, sinceramente, é um ótimo jogo, gente. Impressionante, tá? É... Mas também porque eu quero fechar a campanha. Eu quero descobrir aí qual é a trama e quero jogar, porque... É como eu disse, o jogo é muito legal, recomendado aí pra... Também pra quem tem controle, tá? Porque se não tiver controle fica um pouquinho difícil, tá, gente? O jogo de plataforma, cara. É... Fazer o quê? Eu sei que é chato, mas é assim. Oh! Agora eu acho que eu vou com essa arma. Eu vou com a dual, não, cara. Essa arma aqui tá parecendo tão boa. Não tem nada aqui. Oh! Tá, pra lá tem coisa, então deixa eu vir pra cá. Não tem nada. Não tem nada pra cá. Ele é um jogo rápido, isso que é legal. Tá, não tem nada pra cá. Olha que legal. Tá. Desce pra cá. E assim, eu tenho bastante dinheiro, viu? Não, ela podia botar errado. Oh! Desce, oh! Daí, hé! Eu acho que prisoners aqui, perto aqui. Pera aí! Bora! Aquilo ali aumenta ataque, né? É! É, eu preciso de uma espada melhorzinha porque essa mais aqui não tá muito legal não! e aí é um de força ah eu não vi qual é meu dano oi a filha da mãe filha da mãe e aí ao invés de ir para o esgoto eu posso tentar seguir a campanha normal caraca o honra tá grande isso aqui viu ó ali são os esgotos certo não olha a a preferência aqui mesmo tá gente ai que isso agora eu não vou morrer pra você que nem no último vídeo oi não por morreu isso caramba marcas de fogo 3 Qual, hein? Esse aqui, claro Aê, consegui derrotar o Elite, cara Ótimo, que legal, cara Beleza Olha quantas células nós Eu quero descobrir aquilo ali, ó Tá, aqui são os esgotos, não? Opa É, aqui são os esgotos, com certeza Olha, fortão Ó, os esgotos tóxicos, né? Mas vamos lá naquela primeira fase Dá pra ir aqui pra cima Olha quantas células nós temos Ah, já já nós temos uma segunda carga aí Opa Ah, dano recebido reduzindo em 10% Mira automaticamente o inimigo mais próximo O que eu fiz é esse aqui? Me dê vida 144, né? 141 Aliás, que eu posso comprar mais Eu não vejo muita vantagem Eu posso pegar, tipo, esse amuleto aqui Mas é... sei lá Acho que é besteira Ah, bloqueei, tira qualquer... não O... a única coisa que eu tô vendo meio assim como negativa É que ele tem, tipo... equipamento 1, 2, 3, 4... não sei até que nível E assim, é... isso pode ser meio limitadora, né? Não sei Tá, vamos lá Pegar uma poção... uma poção a mais, que é melhor Tá, carrega Eu não precisava ter usado pra... pra saúde, né? Porque ele regenera a minha saúde Aí é o seguinte Nas próximas gameplays Eu já vou pular essa parte de esgoto A não ser que tenha algum item, tá? Agora, eu queria uma arminha diferente Vocês vão me dar ou vocês vão ficar de sacada? Não Ah, essa arma dá stun Que bom Porque esse carinha aí, ele ataca independentemente Oh, pera Sério Sério Oh Espera Opa, mais força 45, 33, né, beleza Eu quero vida, né, mas tudo bem Certo Não Isso aqui é o que? Ah, moedor de carne Meu Deus Ó, tamo indo, tamo bastante Ó, granada, um modelo raro Não sei porque eu vou querer uma granada Filha da mãe Você encontrou um modelo raro, tempestade de faca Ah, é, bem melhor que a Dual, viu Bem melhor que as adagas, essa aqui Cês viram que tem o segredo ali, né Filha da mãe Como é que eu vou bater isso aqui? Ah Por que que tá lançando essa Usaram o cuna? Ah Opa Pera, não, não A área de desafio, vai, bora Mate todos os inimigos e faça isso até a saída Você tomar um golpe Ah, tá bom então Que caso Tá bom, vai Eu consigo de novo? Não Ah, eu deveria ter esperado um pouquinho mais Beleza Aqui eu vou embora Não, só um tesouro Cara Tá Até transportar Ótimo Consegui lançar os dois ao mesmo tempo? Olha lá Olha lá, cara Como é que eu chego lá Ah, tá Como é que eu chego lá, né Tá, aqui já é o final da fase Olha isso Opa Filha da mãe Eu tô me curando, é Não Ai Vai Opa Ah Sete mil de ouro Não Caraca, que legal É bem melhor essa espada, viu Então, pessoal Tá difícil Não vou mentir pra vocês Tá difícil ficar jogando vários e vários e vários jogos ao mesmo tempo Muito difícil Cada um tem um controle diferente Tô jogando várias plataformas Agora tem o novo Open World aí Que é o Stalker Cara Ô É complicado, viu Olha isso Que maravilha Ei Você vai me dar uma coisa boa, né Ah Opa Opa Por favor Espada balanceada Amuleto dourado Tô dando recebido Tô dando recebido Peraí É Eu tenho o que? Espada enferrujada 243 de dano 300 É Mais um de saúde As vezes mata coisas Tá, vamos testar essa espada aqui Porque ela aumenta Tem um negócio aqui É melhor, né Ah, tá É melhor, é melhor Ah, não vou pra cá Ai, ai Plataforma Beleza Ah, não é difícil não Olha Caraca Eu tô com 280 de vida Meu Deus Opa Calma Calma Não, não Elite 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 Pera Deixa eu limpar a área Deixa eu limpar a área Agora eu curo Tá bom, né Essa eu esperava Morreu Filha da mãe Toma Amuleto de pedra lunar Dando recebido Tá, que se com o mergulho longo Faz com que o chão incendie Que no caso é esse aqui, ó Ué É, esse mesmo Cara, que legal, cara Aí, Thiago Ó, você que tava falando Aí, ó, Thiago Thiago Thiago, é esse aí Que eu tô ruim aí, ó Eu tô melhorando, cara Eu tô atirando Melhorando Caramba, dinheiro Eu tô melhorando, cara Tem que fazer o O barulinho Senão não é válido Sério Tem nada aqui Toma Essa aqui Eu tô sentindo Boas vibrações Hein, gente Essa aqui Ó Tamo com vida Com 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 o ataque Estamos com Estamos com 4 de vida Por causa da arma Filha da mãe Beleza Tamo Pera aí Pera aí Pera aí Ah, não dá Tá Vai falar que é a mesma coisa Não pode ser aberta Por aqui Ah, tá Vocês já viram Que aquilo ali Tá transporta, né Bom Parece que tá transporta Não vou lhe falar Que ali parece Que é um segredo Mas tudo bem Vamos para As muralhas Aqui eu vou dar Uma pausinha Ó Inflige Três de danos Sagramento Habilidades ativas Atrai qualquer coisa Para perto Lança uma tempestade Faga Só volta Causando dano De sangramento Por 4 segundos É Tudo lixo Tudo lixo Aê Agora tem duas Cargas Tá Investir células Como é que é? Esconder itens Muito obrigado Então Eu gostei dessa Espadinha aqui Viu Ó Espada balanceada Ah, tá Beleza Eu posso recuperar Ah, eu posso Tá Recupero a minha vida Enchi minha poção Tenho duas Poções Eu tenho duas poções abertas Runas Runas de videira Olha Se ali Se tudo aquilo ali For preenchido Com runa Então Meu cara Temos aí Muitas runas Só que eu só vi Deu as coisas Interagíveis Até agora Que é a Como é que é o nome? Que no caso É a runa Que Que faz Subir Né Que faz subir Não Ah, esqueci É a videira É Perdão Perdão Tô Tô Perdido Aqui Que eu tô Conceitrado É a runa Que Escala Né Só tem Dois itens Até agora Que um É o que Escala E o outro É o negócio Que dá choquinho Nossa Eu perdi Total Aqui O que eu tava Falando Opa Você Você É meio Fraco Né Tá Esse aqui Eu tenho que tomar Cuidar pra não morrer Assim Pra não cair Né Se for pra ir Reto Nas fases Eu acho Que Filha da Eu acho Que não Não demora Tanto Não Caraca Eu tô Mais fraco Ah Tá Tá Ô Pera aí Olha A cara É muito Forte Opa Ah Vem aqui Vem Opa Ah Te peguei Dá dano Dá dano Tá dano Amentado É Essa aqui Eu tenho que tomar cuidado Ô É boa Boas Essas granadas Beleza Vamos lá Opa Mais um De força Toma Filha da Mãe Não Nossa senhora Como é isso Caraca Ah Elas Explode em Contato Boa O bom é que Aumentou mais A força Essa aqui Granada 4 Beleza Então a gente Sabe que tem A granada 4 Aí Dano De Por que Eu estou Soltando Essas Bolinhas Oh Ajuda Pra caramba Viu Não sabia Não Toma Vamos Embora Ah é Tem um escudo Aqui Mas eu Não quero Esse escudo É Eu só não gostei Algumas partes Que a música Para Simplesmente Ela para Tá Vamos lá Escudo da Cobiça 3 Eu estou Com bons Pressentimentos Para essa Rã Quantos minutos 10 minutos Atrás A nossa Rã Tá de 16 Minutos É complicado Filha da Mãe Eu Facilei Eu Não quero Cair Aqui Vamos Cair Opa Sério Isso Caraca Mais Força Mentira Cara Eu Não vou Curar Agora Pera 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 Estou Concentrado Olha Olha Isso Cara É Muito Bom Esse Amuleto Não Ha Ha Passo Valeu Eu não vou Usar Porque vai Que me Vem Comida Não Tá Ah Eu tenho Outra Poção Ótimo Esse É Quem Tudo Que me Ferrou Foi Esse Cara Não 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 Ah Cara Nossa Velho Que Raiva Tá 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 Dano De Habilidade É Mesmo Né Tá Nível 1 Ó Agora Eu Vi Que Elas Podem Podem Ser Melhores Opa Olha Isso Aqui É O Que Tinha Lá Na Na Aquela Aquele Portão Lá Que Foi Quebrado Sei Lá Tá Me Fala Que Alguma Coisa Gente Onde que eu vou descer? A ponte nuca. Calma aí. Calma, calma, calma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou seguir em frente. Eu vou seguir em frente. Pra ver o que tem. Antes de ir pra um caminho alternativo, sei lá. Não. Espera aí. Filha da mãe. Pergaminho do poder. Ah, adivinha. Não. Não. Pera. Tá, então ali não é pra seguir a missão, né? Ótimo. O esquema é descer quebrando tudo mesmo. E pra que que eu vim pra cá? Gente, não vai dar pra enfrentar aquele lítio. Eu vou arriscar muito. Aê. Ótimo. Mais um de saúde. Eita, Giovana. 500, hein? Não. Ah, cara. Tem que ter o cara dos escudos. Oh. Não vou descer aqui. Caraca, a gente tá fazendo um bom progresso, hein? Estamos fazendo um bom progresso. Tá, vamos descer aqui Opa Ah, aumenta também É legal, né? Porque aumenta a sua vida, né? E eu tô levando dano pra caramba Eu queria só a poção Eu queria só a poção Pera aí, aqui eu tenho o quê? Oh E aqui eu tenho Eu não vou pegar adagas Não vou pegar adagas Ela é... Caralho Dano de projéteis reduzidos em 75% Cara, mas peraí Quanto tá o dano? Ah, tá 600 Ah, não Eu acho que eu vou pegar essa aqui Ou não compro Eu vou comprar amuleto Ó, dano recebido em 10% Atacos de mergulho longo Faço com que o chão incendei Esse aqui diminui 75% O dano de projétil, né? É bem melhor Mas beleza, pessoal Então eu vou deixar esse vídeo por aqui Eu acho que essa... Que essa rança tá muito promissora Tá? E eu espero que vocês estejam gostando Então dúvidas que tinha assistido Curtida e compartilhada Por favor, deixe aí nos comentários Muito obrigado E até a próxima E até a próxima